e aí e aí e aí e eu vou deixar a isca e aí 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 o outro aqui o carro rapaz a pirapitinga o tamanho dessa pirapitinga calma quebradinha que ele é muito fino pirapitinga olha o tamanho dessa pirapitinga assim olha aí galera esse já o bichinho pai é burda pirapitinga tá vendo a pintinha aqui ó o rabo é diferente a gente pensa que é piranha mas é não tá vendo pode ver aí ó o dente dela rapitinga estão crescendo já olha aí a massinha aqui ó olha rapaz porque a brincadeira aqui ó vamos ver aqui com o bichês pitinga olha virar pitingazinha virar pitinga tá cheio de pirapitinga aqui ó mas tinha uma maiorzinha aqui que eu vi olha pirapitingazinha eu vi uma maiorzinha ver quando ela correu e aí 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 Vamos botar esse anjo azul maior Tem que pegar um pouco O maiorzinho Olha O que foi que pegou aqui? Colgozinha O tamanho dessa colgozinha Vamos pegar outra Ok Olha Está começando a crescer Estão começando a crescer Estão crescendo já Ninguém liga a câmera ou desligo Pegou Carro rapaz Perapitinga De novo Entra a perapitinga Vendo o rabo dela A pintinha aqui Perapitinga parece muito capiranha mas não é piranha é piropetinha abriu o anzol rapaz tem força bichinha tem força ó abriu meu anzol botar um anzol maior lança a massinha aqui para pirapetinha quando tiver pirapetinha grande o papai rapetinha é aquela que boiou um canto eu quero uma porra dona era uma granona E aí E aí E aí E aí o bichinho E aí o e a pitinga E aí pequenininha as pirapitingas, tem muita pirapitinga cara, muita pirapitinga mesmo coloquei uma porra dona pegou um bicho bonito aqui, chega a dar suviando a varinha, bora cansa aí, cansa aí para me tirar pirapitinga não, isso aqui não é pirapitinga não, isso aqui é da pura quase do meu dedo para ti, quase essa daqui é da pura, pura piranha não sei que ela pirapitinga mais não 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 não